E agora deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe qual tipo de óleo usar para preparar os seus alimentos de uma forma assim saudável? No quadro Agora Vai desta semana, a repórter Jéssica Tábuas compartilha com você esse segredinho. E a nutricionista Suelen Fabrão explica tudo pra gente. A gente sabe que a gordura é importante pro nosso organismo, pro dia a dia, então hoje ela teria que ser 30% da sua necessidade total ingerida, total do dia. Ela é responsável principalmente pela regulação hormonal, transporte de vitaminas, então ela é muito importante pro dia a dia. Lembrando que esses 30% eles não estão embutidos somente nos óleos que a gente for citar hoje. Não é 30% do volume de óleo, porque existe alguns alimentos que também tem as gorduras boas. Por exemplo, o abacate é uma fruta, ela possui uma gordura boa. As castanhas também indicadas, elas são castanhas, também possuem gordura boa. O óleo de coco é uma gordura boa. Ela tem na sua composição um ácido chamado ácido láurico. Esse ácido láurico, ele é responsável e ajuda na questão da imunidade. Esse ácido láurico, a gente só encontra ele no leite materno e também é considerado como um termogênico. Ele ajuda a aumentar 14% da taxa do seu metabolismo basal. A segunda opção é a manteiga ghee. A base dela, ela é proveniente da manteiga que a gente consome, normal. Porém, ela passa por um processo, então ele é considerado uma gordura pura da manteiga. Ele é mais puro do que a manteiga. Aí a gente tem a opção do azeite extra virgem. Lembrando que o azeite extra virgem, ele é rico em ômega 9. É uma excelente opção para você estar temperando salada. E se você quiser utilizar na cozinha, ele pode, mas para não alta temperatura. Uma opção que a gente dá para quem quer frituras é a opção da banha de porco. Porque a banha de porco, estudos mostram que a gordura, tanto a banha de porco como o óleo de coco. E alguns estudos mostram que quando, tanto os óleos vegetais, por exemplo, aqui é o óleo de soja, quando você vai utilizar ele em alta temperatura, salta uma substância chamada acroleína. Essa substância, ela é inflamatória e também ela é cancerígena. A manteiga, como que é feita a manteiga? A manteiga é um processo que é retirada a substância, a gordura do leite, da parte líquida do leite. E aí sai a manteiga. Essa é a manteiga e é de origem animal. Então é considerada também como saudável. Por que que hoje se fala muito mal da questão dos óleos vegetais? Porque para se manter esse tempo de prateleira que a gente encontra no supermercado, porque se você for ver a questão do tempo que ela fica no supermercado, ele dura em torno de seis meses a um ano. Porque o óleo vegetal, quando extraído, se ele for extraído e já engarrafado, ele vai durar em torno de 15 dias e ele já rança. Então o que a indústria faz? Ela utiliza o método de hidrogenação parcial e aí se transforma o óleo em gordura trans, que a gente já falou, a gente fala muito dessa questão de gordura trans na indústria alimentícia. Então hoje ele é considerado um óleo não saudável. A margarina, se a gente pegar o rótulo nutricional e a composição química dessa margarina, a gente vai encontrar o leite, a gordura hidrogenada vegetal, soda cáustica, ácido sulfúrico e alguns outros tipos de ácido. Tanto é que hoje tem pesquisas até que mostram que se você deixar a margarina destampada e fora da geladeira, não vem nenhum tipo de inseto na margarina, porque ela tem extremamente substâncias químicas que nem os bichinhos vão para comer a margarina. Então hoje, do que é menos saudável, o que é não indicado é a margarina e os óleos vegetais.